Eu sou o Vlad Orwell, para vocês entenderem o que eu estou fazendo com a textura, vejam, eu recoloquei aqui a textura da Miles bem de frente, que é para poder eu ter mais condição de avaliar, agora, esta projeção, como eu expliquei a vocês, é uma projeção meio torta, ela me dá os locais, vejam, o que está faltando, ela tem uma manchinha, uma pinta aqui na bochecha, sai da simetria do objeto aqui, se vocês verem aqui a textura de sobrancelha é só uma mancha, dá para a gente melhorar isso aqui, e especialmente aqui, eu estou com um problema, a boca está bem desenhada aqui em cima, e eu aplicando essa textura na própria Miles, o que acontece, eu consegui colocar a manchinha aqui, talvez eu tire um pouco disso aqui para tornar um pouco mais, um pouco mais nítido, embora a gente vá fazer isso aqui com hair and fur, eu preciso de uma certa projeção aqui que me ajude, vejam, a cara está menos manchada, menos queimada, mas o lábio ainda não está bem desenhado aqui, porque quando você traz esse material via ZBrush, via stamp do ZBrush, ele fica muito muito de baixa resolução, para falar a verdade, é só um localizador mesmo, então a gente precisa ir reconstituindo, e isto é o que eu estou fazendo aqui no Photoshop, ok? E parece que é bom também que estão falando que o Substance Panther e o Photoshop vão conversar mais ativamente, acho que isto aqui seria bem-vindo, ok? Muito bem, o que eu vou fazer? Basicamente, eu preciso tirar esta parte aqui do lado, ok? E colocá-lo aqui, ok? Vejam que está grandão, a gente precisa ir ajustando, ok? Porque isto aqui, agora ficou pequeno, Isto aqui vai nos dar uma boca um pouco melhor desenhada, bom, o que eu estou fazendo por enquanto ainda é muito incipiente, vamos ver aqui, aqueles borrões ali, uma das coisas que eu preciso fazer, a boca entorta um pouquinho mesmo, para o lado aqui, ok? Acho que isto aqui deve completar o desenho de forma mais, opa, aqui, não, como vocês vêm, estou precisando baixar um pouco, e acho que é por aí, bom, vocês ficam sabendo como é que é o processo, o processo é de reconstrução, como se fosse realmente um quebra-cabeça, que você vai colocando lentamente as coisas no lugar até ficar tudo bonitinho, bom, como eu expliquei a vocês, estou precisando fazer vídeos curtos, uma vez que nós estamos com problemas de áudio que podem comprometer o nosso andamento aqui, podem fazer a gente perder muita coisa, estou fazendo vídeos curtinhos, mas vocês estão entendendo, espero, a técnica de reconstrução que a gente precisa fazer para ter um personagem que não é totalmente hiperrealista, ok? Ele só é um personagem que eu quero transformá-lo em uma coisa crível, ok? Então eu preciso fazer esses ajustes que me parecem meio grosseiros, mas que eles fazem parte de um processo que torna a coisa mais engraçada, mais verossímil, mais crível, ok? Muito bem, eu vou completar esse processo, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.